Pensa no seguinte, uma mulher morta, o suspeito, o suspeito é um delegado. Por quê? Porque a mulher morta é a ex-mulher dele. E ela foi morta a tiros, dois tiros no pescoço. E o policial sempre dizia, ela me deixou, mas isso não fica assim. E dizia para a família da ex-mulher, pensa no que eu estou dizendo. Ele estava separado há um ano, tem um filho de sete anos. Para esse um ano de 365 dias, ele já tinha feito mais de 100 ameaças. Põe no ar. Uma mãe desesperada. Ela foi saindo do quarto, aí já foi virando a frente, o cara já foi atirando nela. Já foi atirando nela, aí o cara veio correndo, veio para correr atrás de mim. E eu corri pelos fundos e comecei a gritar, socorro, 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 porque eu vi que ele tinha atirado na menina. Mas ele tentou atirar em mim também, ele atirou para o meu rumo assim, ó. Assim para mim. Ele atirou assim para mim. E na hora a gente não tem experiência, não sai, não faz assim. Os sinais dos tiros estão na parede da cozinha, na geladeira e até nessa cadeira. O disparo que atingiu aqui, pegou também no joelho da mãe da Ana Carla. Ela estava no quarto quando saiu aqui para a sala. Essa tentativa de homicídio aconteceu bem de manhã. Quando ela chegou nesse ponto, o atirador já estava na porta da sala. Foram dois disparos que atingiram o pescoço da Ana Carla. Ela caiu na área de serviço e foi socorrida por vizinhos. A polícia militar foi chamada e cercou a casa. Ana Carla foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. Os peritos estiveram no local em busca de pistas que possam levar ao criminoso. Mas a família já tem um suspeito. Nós foi na corrigedoria quando ele atirou contra nós ali atrás do 14º. Nós foi na corrigedoria. Isso foi no mês de novembro. Quando vieram chamar a atenção foi no mês de janeiro. Nem tomaram arma dele, nem nada. Ele atirou aí na rua. Pei, 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 atirando na rua. Não foi assim. Chegaram na nós não, porque ele não chegou perto de nós. Mas ele estava atirando para intimidar nós. O ex-marido de Ana Carla é o delegado da Polícia Civil, Antônio Carlos de Melo. A família acredita que ele possa ser o mandante das tentativas de homicídio. Tem testemunhas que viram e uma testemunha que falou que ele perguntou se havia acontecido, se alguém tinha morrido. E essa pessoa falou que não sabia. Então ele entrou novamente no carro e foi embora. Os dois estavam separados há um ano, período em que aconteceram várias brigas. Muitas delas viraram ocorrências. O casal tem um filho de sete anos. No início, o delegado não aceitava a separação. Depois, a disputa passou a ser por causa do filho. Agora, o medo da família aumentou. Eu não vou deixar meus pais ficarem aqui, porque eu tenho medo.